Hoje, na participação do Fundo Brasil de Direitos Humanos, vamos falar sobre o destino da usina hidrelétrica de Belo Monte, na volta do Grande Xingu, no Pará. Isso porque está na mesa do novo governo a renovação ou não da licença de operação da hidrelétrica, que causou uma crise humanitária e ambiental em uma das regiões que possuem a maior floresta tropical do planeta. Desde o início das obras de Belo Monte, em 2011, a remoção das famílias ribeirinhas de seus territórios, o desmatamento e os conflitos agrários na região se agravaram. Esse quadro piorou ainda mais com a consolidação política do projeto de instalação da mina de ouro canadense Belo São sobre comunidades ribeirinhas. Belo Monte foi leiloada no governo Lula, construída no governo Dilma. Desde que a licença de Belo Monte expirou, em novembro de 2021, os técnicos do Ibama estudam sua renovação. A decisão política, porém, será de Lula. No começo deste mês de março, representantes do movimento Xingu Vivo para Sempre foram à Brasília para conversas estratégicas com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, dos Direitos Humanos e Cidadania e do Meio Ambiente, além do Ibama e da Ouvidoria Agrária Nacional ligada ao INCRA. A pauta era justamente a volta grande do Xingu e seu povo e a realidade vivida a partir da usina de Belo Monte. Então a gente vai chamar agora a Ana Laide Soares, educadora social do movimento Xingu Vivo, que participou dessa reunião supracitada, e também a Tainá Mamed, que é assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Sejam muito bem-vindas aqui no Bom Pra Todos, é uma honra recebê-las para fazer esse debate tão importante. Eu vou começar fazendo, vou fazer perguntas alternadas, e vou começar aqui com a Ana Laide Soares, que é a educadora popular do movimento Xingu Vivo. Primeira pergunta, querida Ana Laide, explica para a gente o que está em jogo e como essa negociação para renovar a licença da usina de Belo Monte impacta a vida da população local? Ana Laide Soares. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, o que está em jogo na volta grande do Xingu é o crime que está acontecendo com a implantação dessa usina, Belo Monte, e a vida das pessoas e do meio ambiente. Então, essa licença pode voltar a ter a justiça que não se tinha e que nunca teve no projeto Belo Monte. Belo Monte hoje, poderíamos dizer que a situação atual do Belo Monte ela é pautada por a ilegalidade, pelo conflito da água do Morro do Xingu. É uma empresa poluidora e violadora dos direitos, tanto humanos quanto ambiental. Então, a licença hoje, ela pode trazer também, fazer justiça nesse projeto. Entendeu? Perfeitamente. Vamos aprofundar esse debate aqui. Deixa eu perguntar agora para a Tainá Mamed, que é assessora de projetos do Fundo Brasil. Tainá, vamos começar falando de uma maneira mais geral. Como é que esses fatos, como da licença da Belo Monte, enfim, os problemas locais das populações siberinhas, como é que tudo isso nos deixa mais distante da democracia real que todos nós aqui desejamos. Por favor, a palavra é sua, Tainá Mamed. Boa tarde para todo mundo que está aqui assistindo e quem vai assistir depois. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante e de uma pauta que está bastante atual, que está sendo discutido e que é uma oportunidade de um comprometimento de agora com os desastres ambientais e com as mudanças climáticas e o meio ambiente. Então, em relação a sua pergunta, a gente tem claro que todos os estados do nosso país enfrentam problemas sociais graves que ainda não estão resolvidos. E o objetivo de todo governo eleito é voltar as suas ações para as políticas públicas, para atender a maioria da população. Porém, o que a gente vê na maioria das vezes é a realização de grandes obras feitas com recurso público e com apoio de bancos públicos e muitas vezes não servem para resolver os problemas do município. E não são utilizadas, inclusive, para enfrentar problemas de saúde, de educação, de transporte, de saneamento. Então, são questões que não são levadas dentro das políticas. E, além disso, também serve para enriquecer as construtoras, as empreiteiras e as empresas ligadas no mundo esportivo. E ambas, todas elas, na verdade, usam essa justificativa de um suposto desenvolvimento, sem levar em conta essa verdadeira participação, essa verdadeira afetação das populações tradicionais e do meio ambiente. Então, quando você coloca essa democracia real, é porque a gente precisa construir uma democracia participativa, onde os cidadãos e os cidadãs possam influir nas decisões das políticas públicas, saber como que vai gerir esse dinheiro público. Então, a participação de movimentos, como o movimento Xingu, deve ser efetiva, deve estar ali no dia a dia. Então, eles têm os caminhos para se seguir, as principais pautas, como que deve ser direcionado esse direito. Então, a gente precisa garantir esses direitos fundamentais e efetivar realmente a democracia. Pai, na Mamede, aqui no Bom Pra Todos, Ana Laide, voltando com você agora, o que os movimentos ali do entorno da usina pedem para o governo? Qual é a demanda principal? Explica para a gente. Nessa ida à Brasília, uma questão que para nós é muito importante a violação dos direitos humanos, a violação do meio ambiente. Foram milhares de pessoas que foram expulsas do rio Xingu, que viviam do rio e que a usina tomou, fez as suas próprias leis, é antidemocrática, abandonou o povo e abriu um flanco maior para a exploração dessa região nossa, que a gente pode estar dizendo que é uma região que foi bastante destruída nesse último governo fascista com o qual a gente presenciou. Então, assim, não é parar Belo Monte hoje, mas é dar água para que essa área que nós estamos vendo aí na margem do que está passando na tela, ela está seca, ela está sofrida e não tem água para que as espécies que já existiam, existiam, que muitas já se foram, nessa região da Volta Grande volte a ter vida e o próprio rio a ter vida junto com a sua população. Então, o novo governo agora, que foi o mesmo que fez esse desastre, ele precisa reparar, com força política, ele precisa reparar esses danos ambientais e humanos e não humanos na região da Volta Grande do Xingu. E o movimento, ele é uma das vozes incansável e simbólica na luta por os direitos contra a violação dos direitos, em defesa da natureza, em defesa das vidas, porque é o nosso modo de viver aqui na Amazônia. E complementando a fala da nossa amiga, Tainá, sobre a democracia, não é só falar em relação a uma democracia pautada pela economia, é preciso pautar essa democracia com os modos de vidas regionais. Por exemplo, nós aqui na Amazônia precisamos ser pautados nessa democracia, porque nós não somos pautados, ao contrário, nós somos, nós subsidiamos a riqueza do Brasil e do planeta, tanto com mão de obra, como com meio ambiente, com os recursos que tem na Amazônia, servimos ao país, servimos ao mundo e para nós sobra o quê? A miséria, a violência, a destruição ambiental e um recomeço, que sempre nós estamos recomeçando a vivência novamente depois de uma terra arrasada, depois de uma tragédia como é Belo Monte. Perfeitamente. Ana Laíde Soares, aqui do movimento Xingu, vivo sempre, né? Esse que é o nome todo do movimento, Xingu, é isso, Ana Laíde? Xingu vivo para sempre. Xingu vivo para sempre. Só reforçando aquilo que você falou, que eu acho muito importante, a gente reter isso aqui no nosso debate, é que assim, os movimentos não querem o fim da usina, né? Que ela seja desmontada. Mas uma, e aí você me corrija se eu estiver enganado, uma presença maior do Estado e programas dirigidos às comunidades, seria isso, basicamente? Tem muitos passivos. Agora, atualmente, a gente precisa de água para cuidar da vida na Volta Grande do Xingu. O mais urgente é cuidar da vida que ficou, né? Que está sendo ceifada e da população que não tem mais o que tirar do rio. Isso, para nós, no momento, é fundamental. Porque esse rio, desculpa te interromper, Ana, esse rio está contaminado, é isso, pelo garimpo? Esse rio está sem água. Está sem água. Então, você vê aí, se essa imagem aqui, por exemplo, o período, ó, tudo isso aqui deveria estar abaixo d'água. Então, a gente tem um período que é o período da Piracema, né? Que, inclusive, teve movimento aí. Então, essa parte aqui é a parte do lago. Você está vendo esses galhos aqui? Esses galhos são das ilhas que ficaram submersas. Então, nós temos impacto na área do lago e nós temos impacto abaixo da principal barragem que fecha o rio como um todo. Então, é essa parte aqui que nós estamos vendo, estamos abaixo dessa barragem. Então, aqui ficou seco, né? E aí, a vida, os peixes que iam para os igapós para fazer a desova, não faz mais. Então, depois a gente vai... A gente vai voltar a falar disso. Inclusive, a gente vai... Vou te perguntar, a próxima pergunta vai ser sobre a reunião lá de Brasília. Deixa eu passar para a Tainá Mamédio mais um pouco aqui para a gente seguir alternando o nosso debate. Tainá, como é que se deu essa conexão, né? Do fundo Brasil com o movimento Xingu Vivo para Sempre? Como é que foi essa conexão? E falar um pouquinho da importância, né? De fomentar esses projetos. Tainá Mamédio. Perfeito. O movimento Xingu Vivo para Sempre faz parte do edital geral 2022 Resistindo com quem resiste, né? Um edital de fortalecimento institucional. Eles encaminharam um projeto para o edital, passaram por um processo de seleção e hoje desenvolvem atividades escolhidas por eles, né? Então, a gente acompanha esse procedimento, né? São... Foram feitos, né? Reformas estruturais no centro de formação deles, né? Para garantir o reforço da segurança Lá na localidade Desutilizam também para fazer O planejamento de ação, de incidência, de estratégia Também é muito trabalhado, né? As formações de direito à consulta livre, prévia informada E essa relação com a Convenção 169 São feitos encontros O fortalecimento da organização em si E, no caso, ela poderá falar melhor do que eu Como se dá, né? A atuação. Eu estou fazendo uma breve contextualização De como funciona o projeto Esse projeto específico, né? Do edital geral 2022 Resistindo com quem resiste E é muito importante, né? Que a gente precisa deixar muito claro Que o direito à terra e ao território São direitos garantidos, né? Deveriam ser garantidos E estão previstos na Constituição, né? A necessidade de se pensar E se desenvolver uma vida digna É super importante Mas isso não é, né? Não funciona da forma como deveria Então, chega sempre para a gente No fundo do Brasil Essas demandas de defesa de território Em relação aos povos indígenas, quilombolas Defesa da floresta, do meio ambiente A questão dos megaprojetos Então, através dessa escutativa A gente tenta disponibilizar recursos Para apoiar essas pautas Que são necessárias e urgentes, né? Então, a gente geralmente apoia Grupos que têm pouco recursos Ou recurso nenhum Porque a gente acredita No fortalecimento das bases E que é muito importante Esse desenvolvimento, né? Para que eles desenvolvam Essas necessidades e essa busca Do bem viver No fundo do Brasil Em 2014 A gente teve um edital De mega eventos Esportivos e direitos humanos Em razão, né? Dos impactos negativos Dos mega eventos Da Copa do Mundo de 2014 E das Olimpíadas, né? Trazendo essas reflexões Do acesso aos direitos básicos E moradia E hoje a gente tem Essa linha específica Dos direitos socioambientais Nos megaprojetos E aí se inclui Bastante no que a gente Também está Falando, né? Que é essa visão De uma garantia Dos direitos humanos Para as populações vulneráveis E os impactos negativos Dessas obras Como o caso de hidrelétrica Outros projetos empresariais E também a gente tem Uma proximidade Com a temática Do racismo ambiental Que está super em voga, né? Além disso O projeto, né? Está localizado No Pará A gente tem que levantar O ponto de que É um dos estados Mais violentos No Brasil O Brasil, ele Em relação a defensores Da terra e meio ambiente Ele é um dos mais letais Que tem, né? De acordo com O relatório Da Global Witness E que mostra Que há 10 anos Essa continuidade Do Brasil Figurando nesse papel De violência letal Para os defensores De terra e meio ambiente Continua Então é muito importante A gente estar Nesse apoio Possibilitando O fortalecimento Dessas organizações E que se garanta Uma vida digna O bem viver E todas as formas Necessárias para eles Perfeita Muito completa Aqui a resposta Você quer complementar Ana Laíde A resposta Da Tainá Eu vi que você Falou Ficou pensando aí Bastante Quanto ela respondia Complementa pra gente Sim, sim É que eu Ouvindo aqui Tainá Eu fiquei Pensando, né? Belo Monte Foi 44 bilhões De recursos, né? Pra destruir o meio Destruir vidas, né? E o Ajuda, né? A contribuição Que o Fundo Brasil Dá pra gente Perto desses 40 bilhões É como se fosse Uma gota no oceano Mas é tão É tão importante Esse recurso Que às vezes A gente se pergunta, né? Como assim, né? Nós tão pequenos Fazendo grandes coisas E imagina você 40 bilhões Na mão Dos povos Da Volta Grande Nós teríamos As nossas As nossas avenidas Ladrilhadas, né? Com 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 Os nossos desejos E os nossos sonhos Então, assim Você tem essa diferença De 44 bilhões Jogado Tirado do povo Pra jogar Num projeto Que nem gera Energia Que se pretendia, né? E a gente Com 40 mil A gente faz Muitas coisas É pouco ainda Porque nós temos Que recuperar O que a Belo Monte Fez, né? Não dá Então, assim Já perdemos Quilômetros e quilômetros Da fauna Da natureza Então, veja Que é pouco Mas a gente nem precisava Porque nós somos ricos O nosso rio é rico Era rico As nossas matas As nossas castanheiras Centenárias, né? E tudo A caça Tudo Então, não precisávamos E agora a gente Precisa ter essa ajuda Pra tentar Aminizar O que Belo Monte Passou Como um trator Como uma tsunami Nas nossas vidas Agora, Ana Laide Mais uma vez com você Esse governo agora É um governo Mais responsável É mais responsivo Do que o anterior Sem dúvida nenhuma E tem uma tradição, né? A gente viu o que aconteceu No território Anomami A rapidez com que se modificou Aquela situação lamentável Que estava ocorrendo ali Eu tenho duas perguntas Pra você A primeira Quando você diz que Vocês precisam de água Significaria o que? Abrir as comportas da usina Pra que a água pudesse ir Pra aquela Pra aquela região Que a gente viu aqui Há uma condição De se fazer isso Ou vocês precisam de água De manutenção De mantimento Águas potáveis Esse tipo de coisa E a outra pergunta É como foi A reunião em Brasília Como é que foi Se foi proveitosa Tá certo Então Quando se fala em água A gente costuma dizer Que Belo Monte Rouba Mais de 80% Da água Da Volta Grande Que é um trecho De 130 quilômetros Então a gente precisa de água Então esse trecho De 130 quilômetros Tá sobrevivendo Com menos de 20% de água Então não é suficiente Pra gerar vida do rio E das pessoas E aí entra A água potável A água que a gente necessita Por quê? Porque o rio secando Ele vai sugando Todas as nascentes Todas as fontes de água Que tem em seu entorno E aí E poluindo também As que estão por ali Então hoje Comunidades à margem do rio Como é Belo Monte Do Pontal Belo Monte Elas não têm água potável E elas viviam da água Do rio Xingu Então essa água Ela está poluída Ela está apodrecida E está causando mal Para as pessoas Assim como a água Que precisamos Para dar vida Para as outras espécies Continuarem A existir No rio Xingu Então veja A falta de água É para a vida Das espécies aquáticas Fauna e flora Mas também Para todo o seu entorno Porque a seca E as águas Elas estão secando Das minas E no período Do verão A gente tem muita dificuldade O povo tem muita dificuldade De água Então precisamos De água No sentido Completo Da nossa necessidade E já seguindo Para a ida Para Brasília Essa foi uma Das questões Porque a Volta Grande Precisa de água Cuidar da Volta Grande É cuidar do planeta É uma luta mundial Não é só nossa É uma luta mundial Nós estamos sentindo A mudança climática Já existem espécies Ecológicas no rio Que a gente não conhece E que não existiam Novas espécies Que são predadoras Dentro do rio Então veja A Belo Monte Não fez As condicionantes Necessárias E nós também Não E continuamos agora Ela agrega agora Novas espécies Novos problemas E esse foi também Uma das questões Que levamos até A ida em Brasília E solicitar Vários Situações Por exemplo A questão do INCRA É muito importante Garantir a terra Nessa área Entendeu? Para os povos poderem Porque sem os povos O rio vai morrer Mais rápido Então é preciso Garantir os povos E o que foi que nós tivemos Não se recuperou Não se recuperou De Belo Monte E já existe Esse novo Projeto Que vai acabar Com a vida De tudo Então assim Queremos Falamos com o presidente Do IBAMA Sobre essa situação Que precisa de água Na volta grande É preciso Que esse novo governo Revogue As portarias Do INCRA Que cederam Terra da reforma agrária Para os projetos Do agronegócio Da mineração É preciso rever A licença A licença Tem que ser Mantida Mas não tem que ser mantida Para não gerar energia Ela tem que ser mantida Até que A vida volte ao normal Na volta grande Do Xingu Entendeu? Então assim E aí a gente pensa Que com esse governo Como ele mesmo Já disse E nós falamos Com secretárias Mulheres Eu acredito também Que ele muda de rumo Porque as mulheres São fundamentais Nesse processo E nós tivemos Nessa ida nossa Fomos recebidas Por secretárias Muito comprometidas E que com certeza A presença Dessas mulheres No governo atual Significa mudança E é preciso mudar Porque o governo do estado Junto com o governo federal Eles estão Querendo trazer a COP Para ser sediada Aqui na Amazônia Em Belém Como? E aí a gente se questiona Para isso acontecer Tem que fazer bonitinho Tem que Trazer água Para a volta grande do Xingu Tem que fazer Com que as As condicionantes Sejam cumpridas E que a terra Da reforma agrária Seja para o povo Que precise terra Belíssima fala Ana Laide Soares Que liderança Que orgulho Olha só Para terminar Tainá Mamed As pessoas Que estão nos assistindo Aqui Se quiserem Participar Contribuir Divulgar o trabalho Do Fundo Brasil Direitos Humanos Fala rapidamente Para a gente A ponte entre indivíduos O Fundo Brasil E as organizações De base Tainá Mamed Bom Como você mesmo comentou O Fundo Brasil Ele atua como uma fonte Ele vai Fazer esse elo Entre as organizações Locais E potenciais Doadores Então Viabiliza projetos De defesa De direitos humanos Com recursos Doados Por indivíduos Empresas E instituições E com isso Ele vai fortalecer A atuação dos grupos Que trabalham Na causa Como essa Que a gente acabou De falar Dando essas ações De dimensão De formação técnica E também De formação Política Então É importante dizer Que quanto mais pessoas Doando para o Fundo Brasil Mais projetos De defesa De direitos humanos Podem ser apoiados Então eu convido Vocês a participar Entrar no site Do Fundo Brasil www.fundobrasil.org.br Conhecer os projetos E as temáticas Trabalhadas Pelo Fundo Brasil E colaborar Para a proteção E divulgação Dos direitos humanos Obrigada Fantástico Aqui Estou com muita felicidade Orgulho imenso Honra de receber Ana Laíde Soares Parabéns Pelo seu trabalho Magnífico Junto a esse Coletivo Xingu Vivo Para sempre Também Tainá Mamed Sempre um prazer Conversar contigo Com o Fundo Brasil Direitos Humanos Bom para todos Vai ficando por aqui Agradecendo a presença Super bonita Importante De vocês Que nos deram audiência Até aqui